Fala aí galera que acompanha aqui o canal Start Inazuma, tudo beleza com vocês? Bora lá, mais um vídeo aqui do Inazuma Souls 2 E no vídeo de hoje já estamos em Okinawa para enfrentar aqui o Colégio Maritimes, né? Viemos até Okinawa para reencontrar com o Goenji, mas antes precisamos enfrentar essa equipe aí do Tsunami Que é um personagem que apareceu aqui pra gente, né? Como novato Aqui vamos conhecer ele agora, ele tá se juntando então à equipe do Maritimes para essa partida Então vamos lá, iniciar aqui mais um confronto do Inazuma Souls 2 Tá aí aquelas cenas antes do jogo, né? Se eu não me engano, nesse jogo aqui a gente só joga o segundo tempo, né? Porque tem várias ceninhas antes aqui deles, né? Do Tsunami usando o Tsunami Boost Tem também ali do Atsuya usando o Vendaval Eterno Então a gente fica com várias cenas aqui do primeiro tempo E aí a gente só joga o segundo tempo Então vamos lá, passar por todas essas cenas, né? Tá aí a partida começando O Tsunami ali já vai mostrar o Anhisatsu dele, né? Que ele tem E aí ele utiliza o Tsunami Boost O Endo não consegue defender, então eles fazem 1x0 E em seguida temos aí uma cena com o Atsuya Que ele vai para o ataque, né? E consegue com o Vendaval Eterno fazer o gol do empate Fica 1x1 então a partida Tá ali o Goenji, né? Já por ali Querendo entrar, mas impedido também, né? Pelo os acontecimentos aí com a irmã dele Então vamos lá, Atsuya vai para o ataque E tá aí usando o Vendaval Eterno e fazendo 1x1 Mais uma vez o Tsunami pega na bola, né? E tenta o Tsunami Boost Mas dessa vez Kabeiyama e Endo se juntam Para aprender uma nova Rissatsu Impedindo ele de marcar mais um gol Tá aí a Rissatsu dele, né? Stonewall Eles juntaram ali a Godohando com o Muro E aí conseguiram defender o chute do Tsunami E aí depois de todo esse desenrolar dessa partida, né? A gente pode jogar então o segundo tempo Vamos aqui ver também como tá esse time do Tsunami Cara, até aqui agora complicou, né? Pra saber quem são esses jogadores Porque vocês podem ver aqui Que a gente não consegue identificar na formação deles, né? Porque o jogo já tinha começado Então não vai mostrar aquela formação inicial Vamos lá botar o Atsuya Porque o Atsuya tem o Crossfire, né? Ele já aprendeu aqui o Crossfire Ali a última Rissatsu dele aqui na direita Então ele já pode utilizar Eu tenho algumas novidades, né? Trouxe de volta aqui o Iknose pro nosso time E também coloquei o Nozaka no meio campo Eu ensinei a ele o Flame Dance Eu estou com o Nozaka por causa de um detalhe muito importante, né? Porque o Crossfire precisa de um personagem do Elemento Fogo E eu não tinha nenhum personagem do Elemento Fogo Então eu acabei adicionando esse Nozaka pra nossa equipe E aí vamos utilizá-lo aqui contra o College of Maritimes Vamos lá Tentar aqui com o Flame Dance dele, né? Acabei ensinando a ele Já recupero então essa bola Já apareceu ali um dos novatos, né? No time do Maritimes Eu não identifiquei exatamente quem era aquele personagem Mas vamos lá Vamos tentar aqui avançar Bola no Atsuya Boa Kirina recebe Bola no Yukio E mais uma vez a bola no Atsuya Que chega chutando Dessa vez sem Rissatsu, né? Eu ia utilizar aí o Crossfire Mas não precisou Então a gente faz o 2x1 Contra o College of Maritimes Vamos lá continuar a partida Tentar marcar mais gols aqui Pra ficar tranquilo e vencer esse jogo Já deu pra notar ali Que o goleiro deles, né? Também não é O mesmo goleiro Do College of Maritimes original, né? Temos ali alguma novidade Tá aí o novo personagem Cara, eu não estou lembrando De que time ele é, né? De qual equipe ele faz parte Esse daqui já era do College of Maritimes mesmo Não tem diferença Vamos aí recuperar com a Tori Eu achei que poderia ter Alguns personagens Da Kaio Gakuen, né? Que é a equipe do Minamikawa Namikawa, na verdade E aí ele poderia ter Nesse jogo aqui Tá aí Esse é um goleiro, né? Da equipe do Kaio Gakuen Então vamos lá tentar O Crossfire Aqui contra ele, né? Tá aí o Nozaka Vindo participar do Crossfire, né? Eu não tinha nenhum jogador Do Elemento Fogo Pra fazer essa parceria Com o Atsuya Mas agora sim eu tenho Vamos ver se ele consegue defender Ele conseguiu sim O nível dele aparentemente Tá mais alto, né? Conseguiu defender o Crossfire Mas ele jogou a bola no Yukio Que tem aqui o Wolf Legendou Vamos mais uma vez Tentar finalizar pro Gool Vamos ver se o Yukio consegue marcar Olha, segue no Tekken A Hissatsu que o Endo Aprende aqui mesmo Em Yukinawa, né? O Endo vem até o Kinawa E consegue aprender Essa Hissatsu E aí ele já utilizou também Vamos tentar aqui Pressionar eles Não deixar eles marcarem Vamos lá Convocando o Kanto Aqui do Domon Isso O Domon consegue recuperar Tá ali com a camisa 10 Tá todo bagunçado aqui A numeração Esse jogo aqui É meio complicado, né? Da gente ajeitar A numeração da galera Vamos lá A bola mais uma vez Aqui no Atsuya Tentar marcar com ele Ele já gastou Quase todo o seu TP Vamos lá tentar Um chute normal Então o goleiro vai defender Sim, ele tá aqui Mais uma vez Ele usa o Segnoteken Tá aí Gastou bem pouco TP, né? Ali do Segnoteken Aparentemente ele é um level bem alto E tem muito TP pra usar Vamos lá De Perfect Tower Com Tobitaka Boa A gente consegue Recuperar mais uma vez Tá aí o Nishiki e o Nozaka Recuperando junto com ele Vamos lá Bola no Nozaka Agora no Yukio Ele já consegue avançar E vamos ver se a gente consegue Finalizar mais uma vez com ele Dessa vez o Nozan Impacto Já gastou todo o TP aí Pra utilizar O Wolf Legenda outra vez Então vamos lá Nozan Impacto Shin A versão Aishin Porém O goleiro aí Não teve dificuldades 2x1 32 minutos Já da segunda etapa Full time Tá aí Fim de jogo Conseguimos vencer O Colégio Mari Times Não deu pra ver Tantos personagens aí Do Colégio Mari Times Como novidade né Por causa Desse detalhe né Que não mostrou A escalação do Mari Times Mas podemos ver aqui Ao fim dessa partida né Que eu acho que pode Aparecer ali no Playbinder As informações Desses jogadores Que estavam nessa equipe Então eu vou aqui Tentar acelerar aqui Esse diálogo Pra gente poder ver Poder ver né Quem são esses jogadores Foram adicionados ao Mari Times Só um minuto aí Que eu rapidinho já Passo aqui Toda essa conversa E a gente consegue Ver esses detalhes Tá aí a cena lá No Instituto Alien Equipe Pó de Diamante E também a Promeness Ali conversando com Hiroto Capitão da Gênesis E tá aí Apareceu a missão Vamos lá Dar uma olhada aqui Rapidinho Se desbloqueou Alguma informação Desses personagens No Playerbinder Cadê Rivals 2 Ou 1 Isso Mari Times Realmente são os personagens né Tá aí o David Jones O Namikawa né São os personagens Mesmo da Kaiogaku Eu já esperava Que poderia ser Esses personagens né Que é um Um time lá De piratas Do Inazuma Eleven Go Então faria muito sentido Ser esses jogadores Que foram adicionados aqui Ao time do Tsunami Então é isso Vou aqui fazer as missões E já já eu volto Para o jogo Contra a Epsilon Kai né Vamos ter aí O jogo contra a Epsilon Kai E também o retorno Do nosso artilheiro de fogo Shuya Goenji Volto já Estamos de volta galera Aqui para mais uma partida No episódio de hoje Do Inazuma Souls 2 E dessa vez Vamos enfrentar aqui A Epsilon Kai né A Epsilon Kai já está aqui Aparecendo nesse Nesse episódio Pela primeira vez E temos ali Alguma diferença né O Sagnuma não está na versão Do Desalmado Aqui ele está na versão Do Neo Japão Já é uma diferença né Ele que tem os olhos vermelhos Na Epsilon Kai É apenas uma versão diferente Mas aqui não Aqui ele está com aquela Versão dele Do Neo Japão Já é algo bem interessante Que apareceu por aqui Então vamos ver aí Como é que está Essa equipe da Epsilon Kai Também Tá aí a Tori Também já recebendo A ligação ali Do Um agente Do serviço secreto né Falando talvez Sobre o Goenji E aqui já está ele também Pronto para Iniciar uma partida Com o agente Vamos lá adicionar aqui O Tsunami né Acabou de entrar Para a nossa equipe E aqui está pedindo Para colocar ele O Shao Que seria o Fubuki Jude e Jack Beleza Vamos aí Colocar todos eles aqui Deixa eu ir lá No último personagem né Porque ele foi adicionado Lá no final Eu vou tirar aqui O Shindo por enquanto E vou colocar ele Em jogo né Vamos colocar aqui ele Deixa eu ver Quem eu tiro aqui Eu vou tirar o Nozaka Por enquanto E também Deixa eu ver aqui Mais ninguém né Tem que ser o Endo no gol O Tsunami O Kido E também o Fubuki Estão todos aqui Pronto já está Liberada a partida Vamos lá Iniciar mais esse jogo Olha o Zanark ali Também já apareceu né Com um estilo bem diferente Parece com um Mixi Max né Dele Então já temos novidades Nessa equipe aí Da Epsilon Kai Está aí toda a nossa formação É isso mesmo O Zanark está ali Com uma Uma versão dele né Do Mixi Max E também Temos ali o Osamu Sagnuma né Dessa vez é o Osamu Sagnuma Não é o Desalmado E está aí nessa versão dele Vamos dar início a essa partida Tentar vencer também A equipe da Epsilon Kai O Goenji vai entrar né Aqui acho que no segundo tempo Nessa equipe E se o desenvolvedor do jogo Não mexeu em um detalhe Nesse jogo aqui Pode ser uma partida Bem fácil pra gente viu Vamos lá tentar aqui Com o Yukio Ele não conseguiu ali dominar O jogador da Epsilon Kai Tomou a frente dele Vamos tentar aqui com o Kido A gente não chegou Vamos ver aqui com o No Escape Boa O Nishiki vai recuperar aqui Pra nossa equipe Ele conseguiu recuperar Vamos lá dar o No Ignose No Atsuya Bola lá na frente Não chegou No Yukio Mais uma vez Vamos tentar o No Escape aqui Dessa vez vem aí Dash Storm Vamos tentar Cadê o Kirino O Kirino era bom né Porque ele tem o Frozen Steel Deixa eu puxar a Tori Pra ela não participar Desse lance Vamos lá com o Frozen Steel Aqui do Kirina Ele recupera então Pra nossa equipe Vamos lá tentar avançar E já dar o passe Lá na frente Tá ali o Atsuya Já pedindo bola né Vamos ver se a bola Vai ser lançada nele É ele mesmo Recebe a bola lá na frente E já vai finalizar O Vendaval Eterno Aí o goleiro vai defender né Que aí ele começa a se sentir mal Que não é útil pra nada né Tá aí com tranquilidade O Zéu consegue defender Sem usar Risato nenhum Tá aí todo o sofrimento do Fubuki né Que vai sair Aí já pede pra tirar ele do time Vamos colocar aqui o Nozaka O Nozaka já entrou bem no lugar que ele tava né Vamos lá com o Yuka aqui Tentar pressionar Ele não chegou Mais uma vez o Nozaka chega Vamos tentar aí Recuperar essa bola O Dash Storm mais uma vez Eu poderia ter usado ali o Flame Dance né Do Nozaka Eu não utilizei Acabei vacilando aqui Vamos lá com o Flame Dance Dessa vez do Iknose O Warp Drive Consegue vencer o Iknose Vai passando por ele Vamos tentar então aqui Com o Kido Boa O Kido conseguiu interceptar esse passe Vamos lá Agora sim o Flame Dance Não deu pra ele novamente Tá aí o Dash Storm pela terceira vez sendo utilizado Vamos ver aqui se o Iknose recupera Dessa vez ela não tem TP mais pra usar né Então a gente consegue recuperar Vamos tentar puxar esse contra-ataque Vamos lá Nozaka Começa a se mexer Boa E o Kido recebe Vamos tentar finalizar aqui o Wolf Legendor Testar aqui o Zell Se ele tá com o level alto né Tá aí o Wolf Legendor do Yuki Pra tentar marcar 1x0 Tá aí Burnout Olha Rissatsu nova aí do Zell E ele consegue defender Cara Novidade aí no time da Epsilon Kai né Com o Burnout aí do Então tá né galera Um bug aí do personagem Desalmado Que não apareceu Tá ali o Endo tentando É o Segnotequen né Aprendeu o Segnotequen Mas não conseguiu Porém o Kido e também o Kabema Conseguiram ali segurar Tá aí o papo né Que vai ter E eu acho que o Gwen já aparece agora né Pra nos ajudar Vamos ver Tá aí Todas as lembranças né Que o Gwen está tendo com o Endo E ele definitivamente decide Voltar Então tá aí o Gwen voltando Pra nossa equipe Deixa eu puxar o Start aqui Pra gente pular Essa Rissatsu né Essa Rissatsu não Essa cutscene Então vamos iniciar aí Gwen se juntou A nossa equipe Finalmente vamos aqui Adicionar ele Adicionar ele também A nossa equipe E finalmente Colocá-lo em jogo Vamos lá Cadê aqui Deixa eu tirar aqui Então o Pode ser a Beta Por enquanto né Depois eu vou Refazer esse time aqui E ajeitar todos os personagens Ele vai voltar pra partida Vamos lá No lugar do Nozaka E aí que tal o detalhe né Se não tiraram isso do Gwen A gente vai vencer essa partida O Gwen ele consegue Driblar todo mundo aqui né Ele fica muito forte Quando ele volta Então se não mexeram nisso Provavelmente a gente consegue Vencer aqui a Epsilon Com facilidade Vamos ver Tá aí o Endo tentando Aprender mais uma vez Essa Rissatsu Outra vez o Gangni Aí do Desalmado De forma bugada né Porque o Samus Sagnuma Não aparece E vem aí Chute pro gol Vamos ver Tá aí ele consegue Fazer o Sagnotequen Defender E aí vamos pra esse Contra-ataque né Tentar Jogar lá no Gwenji Vamos lá Tentar levar essa bola Até o Gwenji Vamos ver se a gente Não erra um passe aqui Consegue fazer isso O Gwenji ali dominou A frente né Porém impedido Vamos lá com o Flame Dense A gente não conseguiu Nossa que troca de paz é essa Boa Ainda bem que o Volcano Cato Agora na versão Shin Aí do Domo Consegue recuperar mais uma vez Vamos lá Deixa eu ver se o Gwenji Receber a bola aqui na frente Ele vai Isso É isso que eu queria ver Vamos ver se ele consegue Dribar aqui Seus oponentes Isso mesmo O Asteroid Bout ali já falhou Vamos tentar mais uma vez Um drible aqui Tá aí o Gwenji Passando por todo mundo E vamos lá Dibar com o Ned Storm Isso é o Risato Que ele trouxe né Como novidade Então vamos lá Marcar 1x0 Aqui contra a equipe Da Epsilon Kai Tá aí o Procioneto Mais uma Risato Isso aí do Zé Ele não consegue defender E boa A gente consegue fazer 1x0 com o Gwenji Aqui é só tocar no Gwenji né Eu acho que a gente consegue até Marcar mais gols com ele O Gwenji consegue sair Levando todo mundo né Quando ele recupera Vamos ver aqui Tentar aqui o Flame Dance Boa E quem nós vai recuperar É só tocar no Gwenji agora E a gente pode vencer Mais essa partida Vamos lá Gwenji Já avança aí Poxa Errei o passe Vacilei aqui Vamos ver aqui O Stonewall Opa Triple Dash Aí do Zanark Zanark Consegue passar com o Triple Dash Vão Vão Isso Dom Isso Dom Mais uma vez Recuperando Cara Salvando muito Dom Duas vezes já Que ele consegue aqui Recuperar essa bola Para a gente Dessa vez Dessa vez ali O passe Saiu errado Lá pro Nishiki Boa No Escape Aqui vai recuperar Novamente Temos que sair Tocando certo Aqui né Para entregar a bola Lá no Gwenji Mais uma vez Lá na frente Vamos lá Kido Vamos aqui no Gwenji Ele vai vir Receber Boa E aqui a gente Avança Consegue dribar Esses oponentes Boa Vamos dribar Mais esse personagem Também E finalizar Mais uma vez Eu vou nem usar Risato Que eu quero ver Se esse goleiro Defende Tá aí o Procioneto Mais uma vez Vamos ver Se ele consegue Defender Sem Opa Dessa vez Ele conseguiu Já chegou A gente poderia Marcar né Mas não Tá aí O Zé Conseguindo defender Tá aí o Gwenji Vai conseguir Tomar a frente Dele mais uma vez Vamos lá Com você mesmo Goenji Dessa vez O Fire Tornado Sorrisato Aí principal né Lá do início Do jogo Olha o Zé Dessa vez Conseguiu mais Defender novamente Ele disse Que foi easy Foi fácil Então o Goenji Conseguiu marcar Pelo menos Seu gol Com o Barco Neds Storm Então a gente Venceu aí A equipe Da Epsilon Kai também Um jogo Um jogo Até razoavelmente Fácil né Comparado aos outros Que a gente teve Aqui no Inazuma Sou os dois Então tá aí Encerrando mais um episódio Aqui Dessa série Bom galera No próximo episódio Vamos lá Até o Montefuge Vamos até o Montefuge Atrás da Genesis Pra gente finalizar Esses confrontos Contra o Instituto Alien Lá na frente Tem também o jogo Contra o Dark Imperos Vamos lá É isso Se vocês curtiram o vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E a gente se vê na próxima Valeu Tchau 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 Tchau